E aí, pessoal, beleza? Ó, não vão ficar bravos comigo, porque, tipo, demorei pra postar um vídeo novo, mas estou postando, tá? E também não repara que eu tô com o escudo do Capitão América no peito aqui, dá pra enxergar? Tipo, essa camiseta aqui eu ganhei da minha mãe, e a minha mãe pega umas camisetas do brechó, sabe? E eu nunca vi Capitão América amarelo, essa é a verdade. Capitão América amarelo, cara? Eu não ligo pra roupa também, não. Eu botei a roupa e já era. E outra coisa também, olha aqui, ó. Tá descentralizado, não tá? Ó, tipo, ó, o meu mamilo tá aqui, ó, isso aqui tá fora, né, de simetria, essa é a verdade, né? Porém, não é isso que eu vim falar aqui. Primeiramente, eu vou falar sobre sonhos. Sonhos é alguma coisa que a gente sonha quando a gente dorme, né? Na verdade, ninguém sabe ao certo o que é um sonho. Até hoje, o Freud, na sua psicanálise, estudou os sonhos e sabe-se que é o inconsciente. Você sabe ao certo o que seria o sonho, né? Se a gente sai do corpo, se é só imaginação. Só sabe que o corpo, ele dorme, né? O corpo repousa e, tipo, a gente fica em insta de bairro. Essa é a verdade. Porém, no vídeo de hoje, eu não vou falar do sonho em si, o que é o sonho. Eu vou falar de um sonho que eu tive, né? Tipo, eu nunca fiz isso aqui no YouTube, de falar um sonho. Aí, você vai poder perguntar pra mim, assim, nossa, que falso de assunto. Mas eu achei interessante falar sobre sonho, porque é um sonho interessante que eu tive. Imagina um sonho doido. Você já teve um sonho doido, né? Tipo, doido, doido, doido. Esse sonho que eu tive. Mas antes de começar o sonho, já deixa o like. E você que é novo no canal, já se inscreve pra acompanhar os próximos vídeos. Beleza? Então, aconteceu um barato louco quando eu dormi. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de você estar vivenciando um sonho que você não é o principal. Você tá, tipo, só vendo acontecer uma cena. Você, tipo, não tá interagindo. Você é o telespectador de um sonho. Tipo um filme. E eu não sei se é porque eu estudo muito essa parte de religião, teologia, alienígena. Essa maracutaia que o negócio entrou aqui de um jeito, cara, que pra facilitar, pra você entender o sonho, eu vou falar os alicerces fundamentais do sonho, que funciona da seguinte forma. Ó, primeiro tem o planeta Terra, né? Onde nós vivemos, que é as coisas físicas que são 3D. É a terceira dimensão, né? Que é comprimento, largura e altura. 3D. E, tipo, aqui no planeta Terra, a gente vive, nasce, na verdade, primeiro, nasce, vive, reproduz, que é uma coisa da hora, e morre. E qual que é o propósito disso? De você viver aqui no planeta Terra, fazer filho e morrer? Só pra procurar espécie? Sem nexo? Pra que você viver? O que que eu vim fazer aqui na Terra? Nós somos seres vivos? Eu não aprendi nenhuma novidade até agora, né? Porém, somos meio de transporte de algo maior, que é o espírito. O espírito, quando eu falo espírito, já pensei em espiritismo, mas na verdade o espírito é uma energia. Energia, todo mundo sabe, né? Energia elétrica, energia. Uma energia dentro da gente, né? Basicamente, nós, seres humanos, somos meio de transporte de uma energia. E essa energia não é proveniente da Terra. Essa energia é extraterrestre. Viu só como eu falei que você sonha doido? Segura que tem mais ainda. Beleza, então a nossa essência, ela é celestial. Ela não é da Terra, né? É de outro planeta, outra dimensão. E veio para a Terra para ter experiências aqui na Terra. E é isso que é o sentido da vida. Proporcionar experiências para essa energia. Fazer, no caso, um RPG com ela, né? Ela vai evoluindo. Tipo Sayajin, né? Do 2, 3, 4, 5. Porém, no universo, não é só o planeta Terra que comporta, é esse sistema. Certo? Nós estamos na terceira dimensão. Existem seres da quarta dimensão, da quinta dimensão, da sexta dimensão. E essas dimensões maiores são porque os seres, né? A energia evoluiu de um jeito que deu upgrade. Ela virou uma energia mais pura. E todas as energias estão em comunhão, procurando o quê? Se acender, né? Subir, subir, subir para chegar no nível do Criador. Porque todas as energias saíram do Criador. Somos parte do Criador. Cada um no seu processo evolutivo. E basicamente isso é a base, o fundamento desse sonho que eu tive. Aí começou o sonho. E eu vi um moço trajando uma roupa de soldado, né? Uma roupa de oficial. Ele era um capitão de um pelotão. E ele era um soldado da quinta dimensão. Responsável por guardar um setor, um quadrante, na verdade, do planeta Terra. Para impedir invasores de outras dimensões em relação ao nosso processo aqui. Que, na verdade, a Terra é como se fosse um laboratório gigante de almas ou de energias evoluindo. E tem muita interferência se não tiver alguém que toma conta. E esse ser, que é esse moço aí de quinta dimensão, né? Ele já passou pela terceira dimensão. E foi para a quarta e chegou na quinta. E nesse processo de evolução existem duas linhas. Existem os positivos e os negativos. Existe o bem e o mal. Ying e Yang, né? Teve uma investida do negativo e do mal de um ser de quarta dimensão em relação à Terra. Em relação ao plano físico, a parte dos 3D, né? A terceira dimensão. E quando teve essa investida, essa tropa foi acionada. Levou a tropa lá para ver a investida dos negativos, né? E, inclusive, quando está tendo esses confrontos no planeta Terra, a gente não enxerga. Porque a gente está numa frequência de vibração de terceira dimensão. A gente não enxerga a quarta, não enxerga a quinta. Para a gente é invisível isso. Seres dimensionais. Porém, eles coexistem ao mesmo tempo com a que a gente. A gente só não enxerga. Mas está aqui. Então, o ser de quinta dimensão enxerga o ser de quarta e de terceira dimensão. Entendeu? E chegando lá, ele viu um monte de ser de quarta dimensão. Esse negócio de dimensão me complica a cabeça, cara. Estava querendo influenciar, né? Eles influenciam as ações dos humanos para atender ao negativo. Entendeu? E isso não é permitido. Não é permitido ter essa influência. A gente tem que ter liberdade para escolher as nossas ações. Porque quando a gente morrer, a gente vai evoluir ou não a nossa energia, né? De acordo com nossas ações. Sem ter influências. Porém, há investidas para influenciar. Entendeu? A lógica como funciona. E esse capitão já estava na quinta dimensão fazia algum tempo já. Fazendo várias missões. E assim, o que ele vai fazendo? Vai evoluindo. Vai evoluindo. Vai evoluindo. Ele estava prestes a passar para a sexta dimensão. Quando, nesta missão que ele foi, ele encontra uma moça. E essa moça, ela é de quarta dimensão do lado negativo. E ela não enxerga ele. Porque só ele que pode enxergar. E ele fala para os homens dele, né? Os soldados combaterem. Porém, ele viu a moça de um jeito estranho. Ele sentiu uma coisa diferente. Porque, sabe? Uma coisa diferente. Ele se apaixonou. Essa é a verdade. Pela moça. De quarta dimensão negativa. As energias, os espíritos, não tem sexo. Não tem sexo. Não tem que ter negócio de casamento. Porém, existe uma coisa chamada alma gêmea. Que transcende a parte sexual. Naquele momento, ele era um homem, né? O capitão. E aquela moça era uma mulher negativa. Porém, em outras vidas, com certeza, aquele capitão foi uma mulher. E aquela mulher foi um homem. Uma alma gêmea, nesse nível. Não existe. É uma coisa que é como se fosse um ponto fora da curva. Próprio sonho, eu me questionei sobre isso aí. E me falaram, tipo, abriu um adendo assim. E disse que, em outras vidas, né? Quando a pessoa encarna homem. E nas outras vidas ela era mulher. Pode acontecer de ter resquício da vida passada. Como um déjà vu ou algo do tipo. E a pessoa começa a gostar de homem. Porque ela era uma mulher antes. E a mesma coisa. Uma mulher que gosta de mulher. Que na outra vida foi um homem. E isso é errado? De acordo com nossos valores. De acordo com o nosso livro sagrado. A Bíblia. É. Porém, pro Criador. Amor é amor. Amor é amor. Não é verdade? Aconteceu que depois daquela investida. Que foi abafada, né? Pela quinta dimensão. Pelo bem. O mal se espalhou. E fugiu. E ele ficou com isso na cabeça. Sob aquela mulher. E ele procurou encontrar ela. É. Foi meio que rápido ele encontrar ela. Porém, ele teve que se rebaixar. Ele tava pra se acender a sexta dimensão. Ele tava na quinta. Ele fez um downgrade. Pra ficar na quarta dimensão. Pra ela ver ele. Porque ela não enxergava ele. Esse processo de downgrade. Em relação a tempo. É. Pra ele foi pouco tempo. Mas pra gente pode ser coisa de. Mil. Dois mil. Cinquenta mil anos. E isso se chama amor. Que foi um ponto fora da curva. Com certeza Deus previu isso. Porque ele sabe todas as coisas. O criador, né. Porém é uma coisa muito atípica acontecer. Tipo um em um zilhão. Acontecer isso. E no sonho que eu tive aconteceu. E ele se rebaixou. E foi procurar ela nas zonas inferiores. No inferno. Porque ela era um soldado do mal. E ele era um soldado do bem. E chegando lá. O brilho dele ofuscava todo mundo. Porque mesmo que ele se rebaixou pra quarta dimensão. Ele é do bem. E ele tava num território hostil. Foi sozinho. De peito aberto. Procurar ela. Preso, né. Foi preso. Com certeza. Foi preso. Eu tinha seres de quinta dimensão do mal. Que pegaram ele. E prenderam ele. Porque não admitem isso, né. Ele falava assim. Eu vim aqui por causa da filã de tal. Eu não sei se ele sabia o nome dela. Mas falava. Eu quero ela. Ela. Eu vim atrás dela. E mandaram chamar ela. Pra ver se ela conhecia esse rapaz que chegou, né. Um rapaz do bem. Vendo aqui. E aconteceu que quando ela entrou na cela. E bateu o olho nele pela primeira vez. Ela se apaixonou pelo cara. Aconteceu naquele momento uma ligação. Quase não foi, hein. Uma ligação eterna. E ela falou assim. Não, não conheço ele não. Mas o que ele fez? Solta ele. Nunca um ser do mal. Do negativo. Vai querer favorecer o bem. E ela conseguiu pra soltar o cara. Eu não vou entrar muito em detalhe. Porque esse sonho meu foi um... Sabe um sonho muito enrolado. Na minha cabeça. Só sei que depois de muito tempo que ele ficou lá. Ela conseguiu soltar ele. Como se fosse tipo o Romeo e Julieta, tá ligado? E eles ficaram desgarrados. Eles não tinham terra. Eles não tinham terra não. Eles não tinham uma dimensão pra ficar. Porque um era do mal. O outro era do bem. Eles vão ficar no mal. Ou vão ficando bem? Sendo que... Cada um tem um pouquinho dos dois lados. Mas eles queriam ficar junto. Aí o que eles fizeram? Clamaram pro Criador. Clamaram pro Criador. E falaram que eles se amavam. Só queriam ficar junto. Claro que eles tinham uma missão, mas... Não tão ligando pra missão. Queriam se amar. Eu até me emocionei. Sonhando nisso aí, sabe? Porque... É bonito demais, né? Um amor que transcende tudo. E uma coisa mais bonita ainda é o que o Criador fez. O Criador, ele sabe de tudo e ele é bom. A Bíblia fala que Deus é amor. Uma definição de Deus. Não é que ele é como o amor. Não. Ele é amor. É. Você acha que ele não vai ter compaixão? Dos dois filhos dele desse jeito? Mesmo que a menina é a do mal? Tem amor ali, cara. Sabe o que ele fez? Criou um universo só pra eles. Criou um universo só pra eles. Onde as leis do negativo e positivo caem por terra. Pra eles viverem a plenitude do seu amor. Pra sempre. Bom, esse é o sonho. Muita gente vai achar que é meio babaca. Eu não tô puxando sardinha pra nenhum lado de religião. Tô falando o que eu sonhei. Baseado nas informações que eu tive. Eu acho que compilou. Ou foi uma mensagem que veio de fora. Vai saber também, né? Mas eu achei bonito demais. Eu achei que prega o amor. Prega o amor. Esse sonho. Que é um sentimento mais bonito que existe. Mais forte. E é o principal também. Que o amor é o tempero da vida. E mais vale você ter Um único dia com amor Do que uma vida toda sem. Se você tiver um dia Na plenitude do amor Com certeza Valeu a pena você viver. Bom Vou falar demais não Se eu começo a me emocionar de novo aqui Um beijo pra vocês Se vocês gostaram Deixem o like Fiquem com Deus E até a próxima Fui!